E passaram na rua no Pelé Um piloto e um garupa Dois menota de Teneré Vixe Bote pra que é fuga Enrola o cabo dos trator Adrenalina e aventura Passa a lombada é bololô No toque de Havaio de lupa Mais tarde é baile, eu vou pro peão É os mena mandrake, só os brabão E eu tô na mó chave com os foguetão Então pega a visão Mais tarde é baile, eu vou pro peão É os mena mandrake, só os brabão E eu tô na mó chave com os foguetão Então pega a visão Então pega a visão Então pega a visão Vai oh oh Então pega a visão E passaram na rua no Pelé Um piloto e um garupa Dois menota de Teneré Vixe Bote pra que é fuga Enrola o cabo dos trator Adrenalina e aventura E passaram na rua no Pelé Um piloto e um garupa Dois menota de Teneré Pote pra que é fuga Enrola o cabo dos trator Adrenalina e aventura Passa a lombada é bololô Tô no toque Tchavaiô de lupa E ai 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 Quero ver pegar E passaram na rua no Pelé Um piloto e um garoto Põe ver encore Dois menota de Teneré Vixe, pode pra que é fuga Enrola o cabo dos trator Adrenalina e aventura Passaram na rua no Pelé Um piloto e um garoto E o que? Ui chava e oitou Ui ai 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 A CIDADE NO BRASIL